Nessa época de pandemia, muita gente teve que cancelar ou remarcar viagens e passeios. Um acordo entre os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e do Turismo prevê a melhoria das relações de consumo entre usuários e empresas. Viagens canceladas, problemas com hospedagem, atividades de lazer e passeios programados, mas que não acontecem. Há aquele desgaste de que se você precisar trocar sua passagem, você ficar horas tentando falar com o call center dessas companhias aéreas, que nós sabemos que muitas vezes é terrível. Só em janeiro e fevereiro deste ano, foram mais de 7.800 reclamações. O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério do Turismo assinaram um acordo que prevê melhorias na prestação de serviços neste setor. Quanto mais segurança o turista tiver na viagem, através desse movimento feito aqui na Senacom, do Ministério da Justiça, maior quantidade de viagens que vai ter, mais emprego e renda vai ter no nosso país. O documento incentiva empresas de turismo a aderirem à plataforma consumidor.gov.br, que permite o intercâmbio de informações. O serviço é de graça e o cidadão poderá ter uma solução de conflitos mais direta. É um momento que requer muita paciência, muita tranquilidade, mas que tudo no final vai ser resolvido da melhor forma possível.